Um aplauso para Diogo, obrigado! Bem-vindo, Diogo! Obrigado, obrigado, muito obrigado! Antes de mais, eu agradeço mesmo a vossa presença aqui. Ainda há 5 minutos estava vazio, hoje estava a começar a ficar um bocadinho aflito. Mas é bolas, bolas, bolas! Nós estamos aqui, e esperou a chegarmos aqui, mas, felizmente, a sala está composta e eu agradeço-vos por isso. O que é que nós vamos assistir a um clipe de um filme que começou por ser uma vontade, eu acho que para nós é um prazer incrível estarmos a apresentar este filme aqui na Comic Con, a cultura pop, o movimento de expressão cultural pop, mas também não há pop, menos pop. Há expressão cultural. Quando se gosta de uma coisa, quando se tem paixão, seja um simples cromos, ou um videojudo, ou um Capitão América, seja um Batman, o que nos move e funciona a todos é a paixão. Este filme que vamos assistir é isso mesmo, ele traduz numa paixão e num desafio de nós pensarmos assim, bolas, cada vez mais nós, enquanto público, começamos a virar, ou viramos e procuramos diversidade na ficção. Ou seja, vamos às Netflix e às vezes até aos piratas e ver as coisas que se fazem lá fora, desde séries e filmes e eu sinto que nós, o nosso grupo, sendo um grupo que fez este filme, atores, técnicos, sendo que há um gap muito grande entre aquilo que é feito em Portugal e aquilo que é feito lá fora. Então, o que nós vamos apresentar aqui hoje, e vocês vão sentir, é uma homenagem a todos os filmes de referência que vocês já assistiram, temos referências desde Hunger Games a Blair Witch, vão encontrar essa elasticidade, mas ela está cozinhada pelo filme incrivelmente original, rodado todo em Portugal, 5 igas dos Açores, com um elenco que está aqui, eles já vão subir, portanto, no final do clipe vamos poder falar um bocadinho mais sobre isso, mas era para vos enquadrar que este filme foi um desafio de um grupo de seta de vinte pessoas, não mais, em que desde os atores não tivemos qualquer subsídio do Estado, um filme completamente a custo, quase não, próprio, os atores e a equipa técnica aceitaram caixa simbólica, essencialmente foi muito suor e, portanto, para nós, isto para nós é muito importante estarmos a partilhar isto convosco, é a primeira vez que apresentamos um equilíbrio de 10 minutos, mas traduz muito bem aquilo daquilo que vai ser o filme, que estreará, se tudo correr bem, no início do próximo ano. Portanto, para nós é mesmo, mesmo muito importante que vocês os apoiem, que gostem do filme, mais uma vez digo, porque não há qualquer subsídio aqui, portanto, este é o santo suor e lágrimas, espero que recebam este filme e este clipe com o mesmo carinho e dedicação como nós o fizemos para vocês, está bem? No final do clipe, se viemos aqui e respondemos a todas as perguntas e respostas, vocês... ninguém responde a respostas. Respondemos a todas as perguntas que vocês possam ter, será um prazer partilhar convosco e conversar convosco, está bem? Muito obrigado. Aplausos 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 Eu vou te ver com a sua chave. Como você sabe que não é só um... ...stupido TV show? Eu vou te ver com a minha casa. 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 A dê-la. Eu vou te ver com a minha casa. Eu vou te ver com a minha casa. Eu vou te ver com a minha casa. A CIDADE NOVA 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 O que eu vou fazer agora? Você vai me matar? Eu não quero matar você. Você sabe o que foi? Eu não quero matar você. Eu não quero matar ninguém. E tudo que eu quero é matar eles. O que você quer? Isto você quer matar pessoas? Sim, vai! Eu não vou entrar só. Eu escuto o quanto a gente vai fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL Na CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL É COMPOSIBLE que nos serviram a história, e portanto isto não pode ser mais português, só que os dois atores que não são portugueses, o Alenco, 90%, 80% do Alenco também é todo português, a equipe é sempre a vida etuga. Portanto, isto foi uma história que eu e o meu irmão como fãs de sci-fi, de Star Wars, de todos estes filmes, estes sabores, estas texturas, estas batidas, e cozinha uma história que é completamente diferente. Como vocês viram, num clima parece que é uma coisa, e depois começa a ir para o outro lado, e de repente fomos, all the way, a ter questões extra-planetárias. Portanto, a ambição é grande, mas estamos cá para aguentar o arco. Obrigado por me perguntar. É, parece que não é um programa que tem-se aprendido a dar a introdução para a introdução. É, não é? Essa é a intenção. Agora contamos com a vossa ajuda, o filme vai estrear-se muito bem no início do ano, ainda não há uma data certa, adoraria anunciá-la já, mas ainda não há uma data certa, mas vai estrear-se no início do ano. Nessa altura esperemos que pelo menos aqui os Comi Comianos possam fazer barulho e que nos ajudem, muito com base naquilo que viram aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado. Aplausos Do lado direito, agora vou passar aqui o microfone ao meu irmão, que é autor, amigo e produtor deste filme também. Pergunta agora agora para a Maria, não sei qual é, mas espero que não seja uma coisa sobre o Diogo, senão vai ter comentido. Como é que vai ser o teu nome? Boa tarde. A minha pergunta é, em quantos países é o governo que vai ser exibido? Para já a distribuição está só de vista a ser nacional. É claro que, em verdade, além de ser em inglês, a previsão é para que seja internacionalmente distribuída. Ainda não temos essa informação, mas assim que for possível ter a linha e aqui acordada, ela será desprovisada de novo. Obrigada e muito mais. Muito obrigado. Senhoras e senhores Luís e Lourenço. Boa tarde, eu sou a Joana e eu sou a reivindicante do tio de Morgato. Eu vou deixar o gerado de escritura. Corredor da frente. Ela está quase a chorar. Eu normalmente não consigo fazer o contrário, que é tirar as lágrimas para ele. Eu queria deixar os parabéns porque, pelo que eu vi, o filme deve estar incrível e acho que é muito diferente do outro filme, Malo 4, que eu também vim ver. Muito obrigado, já agora parabéns. E eu queria perguntar, qual é que foi, sem ser a chuva e tudo que o Diogo já disse, qual é que foi a maior dificuldade para fazer este filme, que deve estar incrível em relação a você? O salto do Carlos. Bom, vocês têm que ver o filme e realmente o Carlos disse que é o óbvio, o salto do Carlos. Exatamente quando não está. As dificuldades foram compensadas com esforço, isso é óbvio. Já se falou aqui muito do esforço, mas todos nós já temos projetos complicados, mas este foi a um nível galáctico. O tempo, vocês não conseguem imaginar o que é trabalhar nas condições em que nós trabalhámos. E foi o tempo, foi também alguns meses em que se partiu algum equipamento e que realmente imaginam o que é andar com um material que pesa 20, 30, 40 kg às costas durante 20, 30, 40 minutos e depois a percebermos que esquecemos uma coisa ou que se partiu alguma coisa e tentar resolver. E ainda assim sai esta obra-prima. Por isso, é que se eu ficasse aqui a dizer os problemas que aconteceram, nós tínhamos aqui um cómico bem até a próxima semana. Mas graças a todos os santos, temos aqui os irmãos de Morgado, que nos foram dando aquela motivação e ao estilo Macaiba foram resolvendo todos os problemas. E por isso parabéns a eles, claro. Obrigado, Luana. Agora, eu não sei qual será a próxima pergunta, mas eu vou anunciar a Catarina Mira. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Parabéns. Um projeto que parece muito interessante. A minha pergunta é porquê em inglês? Essa eu vou passar para o próximo, porque é importante. Claro. Essa pergunta metou a minha, a linha das nossas discussões, a minha e do meu irmão, durante este motivo. A ideia era que fosse um filme, se calhar no clima, pergunto se está claro que é um evento à escala global. Se calhar não é. Mas quem for ver o filme percebe que não é um assunto, não é um... Aquilo que acontece não é local, é global. Estranho seria se o filme fosse em português. Às tantas, eu... Nós estudámos um bocadinho o passado e as expectativas que foram sendo feitas no cinema português de fazer filmes em inglês. E aquilo que fomos constatando é que o filme, a estrutura do filme, a narrativa do filme, poderia ser em inglês ou porque sim. Podia ser perfeitamente em português. Nós quisemos trazer uma história de que estranho seria se fosse em português. E quem for assistir ao filme, se a história fosse contada em português, aí é que não faria sentido. Porque, para já, começa com a reunião de várias nacionalidades. Não parece, mas temos o inglês, o cano, o espanhol, diferentes texturas, diferentes sotaques. E, portanto, reunimos naquilo que parece ser um concurso do reality show e depois percebemos que não é. E, portanto, fica claro, nos primeiros 15 minutos do filme, que é claramente um evento global. Portanto, aí procurámos a língua que nos parecesse obviamente no inglês, que é a língua predominante, pelo menos no Ocidente. E, portanto, fomos optarmos por aí. Não respondemos que o nosso objetivo e a nossa ambição é levar aquilo que nós fazemos em Portugal lá fora. Portanto, que isto seja um abrir de olhos para que, eventualmente, quando começámos a distribuição internacional, os produtores, os autores, toda a gente que trabalha nos Estados Unidos e que nós dizemos lá fora que é bom, eles comecem a dizer, onde é que é aquilo? O que é que é aquilo? Portugal? Mas Portugal não é Espanha? Não, não é? E, portanto, e o nosso objetivo também é esse, é arranjar um produto que valha internacionalmente tanto como nacionalmente. E, portanto, aí a opção foi na língua para o inglês. E, ao mesmo tempo, a escolha dos autores também passa por aí, que é a língua tem que ser orgânica, não pode ser o ring cause I'm going to go, estás a ver? E, portanto, a própria escolha, o elenco também tinha que refletir isso, porque, se calhar, distrai-te os primeiros 5 minutos na questão da língua e depois, a partir daí, deixe-te a abstrair e a marcar na história. Portanto, estávamos à espera dessa pergunta, mas quem for assistir ao filme e mesmo dentro do clipe, acho que já fica com uma ideia do porquê. Seria estranho se não fosse um português. Desculpa, Catarina, acabou-se para a... espero que a próxima pergunta já vá para ti. Mas, muito obrigado pela tua. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, diga-me para a mais. Olá. É tudo pronto? Olá. Primeiro de tudo, muitos parabéns de um projeto. Acho que estou sendo conversada. Quero ver mais. A minha questão é sobre os atores. O que é que você tem mais no projeto? Quando tiver uma proposta e disser que eu tenho de fazer parte disto. O que é que vai? Posso responder? Ok. Este filme deu muitas voltas e o produto final, se calhar, é um resultado de muitas discussões e de muito... Também muita resolução de problemas. Mas o que mais me atriou para fazer este filme, para já, foi a parte de ter um casting. Que é coisa que não acontece muito. Então... Essa, para já, foi a da primeira razão pela qual eu... Pela qual eu dirigi ao Diogo e ao Pedro e me aposentei. Eu estou agora a dar-me conta que, sucessivamente, o Diogo... Não percebeu isto. Foi hoje que eu percebi. Pá... Momentos engraçados foi desde o primeiro dia. O primeiro dia foi muito especial. Foi muito intenso. Percebemos logo o ritmo que se queria ser estabelecido. O último dia foi mágico, quando o Diogo gritou... O sol! Acabámos o sol. Tirámos todos para o chão. Tirámos os horaces. Toda a experiência foi composta por momentos, pá, muito especiais. O quarto. Para o resto da vida sempre, não. Acho que foi um momento qualquer facto no salto. Não aparece no filme. O Carlos... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou só desmistificar esta conversa do sol. Porque é parágrafo. Vocês não sabem que não se faz parágrafo de jogos em público, ok? Eu vou explicar. Basicamente, há uma sequência em que o Carlos era suposto saltar. E eu, eu, eu pensava é que todos os humanos que, 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 que são hábitos fisicamente, poderiam saltar. Não. Este senhor tem duas pedras. Ele é capaz, mas não é capaz. Portanto. E, 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 e nós tivemos que mudar a cena. Literalmente, de descrever o guião. Porque o que ele apresentou não se, nem, eu acho, salto mais de um espiro. Eu, eu, quando espiro, consegui saltar um bocadinho mais. Mas, pronto, era só isto. Mas, para vos enquadrar, porque esta coisa nos gerou muita conversa e muita graça e rimos imensos. E vai aparecer os clubbers com certeza. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que, não é bom. porque é exatamente o que foi uma grande mudança. Porque eu comecei a ficção com papéis muito dramáticos e o Diogo estava lá em cada um dos papéis, porque nós, a certa altura da minha carreira, éramos um pacote, era uma espécie de leve dois para agudo, ou éramos irmãos, ou éramos primos, e aconteciam-me sempre coisas gravíssimas sem que o Diogo tinha que intervir. E depois passei para o lado da apresentação e tudo é aqui, tudo se passa aqui, tudo é uma alegria. Bom dia! 770! E é tudo muito feliz. E de repente alguém dá-me uma oportunidade de voltar a essa raiz, desse nichinho que eu tenho cá dentro, de contar histórias e ainda para mais uma história difícil e uma história com tanta escamada, com personagens tão diferentes que interagem de forma incrível, para mim foi um bom bom que me deram. E não foi uma adaptação difícil de sair daqui e voltar a esta cena mais tarde, exatamente porque existem dois irmãos que serão, na minha opinião, os nossos irmãos Kohler. Temos os nossos irmãos Moragal. O Pedro e o Santos. Estão a fazer produção. Estão a fazer produção? Estão a fazer produção? Estão a fazer produção? E o Diogo que estiveram lá a cada passo. E para um ator que está habituado a contrassenar com o Diogo, de repente vê-lo do lado lá da câmara, é uma segurança muito grande. Porque qualquer pequeno chegar que me fizesse, que a minha cabeça já me tivesse a pensar, ele já me estava a segurar. Ei, porque estás aí? Espera aí, está tudo bem? Estás aqui? Respira. Vamos, bora. Porque ele entende a forma de pensar de um ator e isso, para mim, foi o melhor presente que eu fiz para esta gente. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Ah, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, muitos parabéns. Pelo trailer apareceu um filme de Hollywood, e eu certamente vou ver. Certamente vejo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Pai, eu e a minha filha, que está aí na audiência, nós somos grandes férias aí do Diogo Morgan. Muito obrigado. E recentemente ainda vimos um... uma minissérie, que era Os Vençageiros, em que o Diogo é um diabo que... Sou mais conhecido para fazer o oposto, mas também... Que consegue dar ali a volta aos anos, etc. A minha pergunta é, agora deste novo filme, parece que é um extraterrestre careca, não é? A minha questão é... Está do lado do bem ou do lado do mal? Ou assim não intermedes? Acho que no dia da estreia vai conseguir perceber isso. Não, eu agradeço por falar, mas hoje já... Eu honestamente, como atora, e mesmo como... sobretudo como espectador, nós somos, no fundo, nós observamos a vida, e reinterpretamos aquilo que nós achamos que é verdade, ou aquilo que é válido, ou menos válido. Eu acho que dentro de nós habita todo o potencial do bem, e até do mal. E eu acho que o mal do que é mau só porque sim, não acorda mau, acorda mau e a mau vai doar. E também as pessoas, e os heróis, os heróis muitas vezes são frutos do momento, e não são bons de todo o tempo, e se calhar incitados na circunstância incerta, transformam-se em pessoas bastante cruéis. Nessa medida, este filme obviamente tinha de ser algo semelhante, em que o mau tem uma razão, ou o lado mau poderá ter uma razão que é muito válida, e o bom, se calhar, há uma questão meio duvidosa. Atenção, porque se nos estiverem a sair do recinto, nós vamos passar novamente ao equilíbrio só para nos despedirmos. Portanto, se quiserem ficar para assistir, temos o prazer de vos mostrar novamente. Quem já viu, vê novamente. Mas, portanto, nesse sentido sim, o filme deixa muitas questões em aberto, não em aberto, mas elas estão lá para serem vistas, e cada pessoa interprete de uma forma diferente, pessoal e subjetivo. Portanto, não consigo responder a esta pergunta de outra maneira, a não ser assim. Obrigado. Obrigado. Está aqui algum brasileiro na plateia? Onde é que está um brasileiro na plateia? Não está? Temos aqui uma conterrânea, que é a nossa Ana Ludmila. Se tiverem uma pergunta para ela... Ana Ludmila, senhoras e senhores. Muito simples, há qualquer coisa, com 22 anos. Não sei se queres falar assim. Alguma pergunta? Se não tiver também, eu falo. Pode ser. Aprocadrânea. 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 Atua nesse campeonato cultural, esse papel cultural no Portugal 2. Eu acho que, mais do que qualquer outra coisa, tentar fazer é importante. Então, eu acho que esse desafio que o Diogo criou com o irmão dele é importante a todos os níveis, não só a nível de ficção, eu acho que é não só a nível do tema que nós estamos tratando aqui nesse filme, mas de iniciativa. Eu acho que isso é que é importante. Foi isso que moveu muito todos esses atores que estão aqui a passarem pelas condições que nós passamos para fazer esse filme, porque nós temos que fazer acontecer. E fazer acontecer é isso. Não tem outra forma de fazer acontecer. E a nós é extremamente gratificante essas palavras dizendo que isso parece realmente uma coisa internacional. Isso significa que é possível. É possível. Mas tem que ser a luta. E estão ali esses dois que realmente vão à luta. E posso dizer que este miúdo, que já não é mais do miúdo, há 22 anos que vai à luta. Portanto, é óbvio que tem que sair uma coisa assim. Parabéns. Obrigado. Eu não sei se há aqui mais uma peça, que eu me sei que será a última, porque nós temos aqui um tempo contado, pelo menos em cima do palco, eu peço desculpa. E queria, porque entretanto chegou pouco mais as pessoas, eu gostaria mesmo que as pessoas que lhes dão ao trabalho de se deslocarem até aqui, não que não saíssem daqui só connosco a conversar. Portanto, vamos passar de novo o link e, portanto, com constrangimento de tempo, será a última pergunta. Força, já agora. Força, por favor. Obrigado. Eu já apontar os parabéns pelo projeto, então poderás-me o fazer. Obrigado. A minha pergunta é sobre a história. É um original, se assim, ou a inspiração da história? Agora, isto, isto, o que nós queríamos fazer, queríamos ver, nós queríamos fazer um filme que gostássemos de ver. Muitos dos filmes, nós formos a ver, por exemplo, um grande filme, o Avatar. O Avatar, para mim, a história central é o mesmo antepoca-ontas. É verdade. Se analisarem bem, o estrangeiro que vem de fora, a estrutura é a mesma. A embalagem é diferente e não só a embalagem, como a essência, de repente, a partir de uma centelha que é válida, se transforma-se em outra coisa. Nós, como atores, o mal, há de ser sempre o mal, mas cada pessoa que faz o mal, faz o mal organicamente diferente, por isso é que somos todos diferentes. Nesse sentido, o que nós queríamos era isto, convidar um grupo que quisesse fazer diferente, que estivesse disposto. Daí, até o caixa simbólico que recebem, chamam só as pessoas que querem estar. E, portanto, vinte pessoas transformam-se num batalhão de quarenta pessoas, a lutar contra o tempo, a filmar em cinco idas diferentes nos Açores, em novembro. Não lembrar, não lembrar, não lembrar, nem nos dois. E a hora de subir. Mas, ou seja, em relação à história, a história é sempre uma homenagem a muitos dos clássicos que eu e o meu irmão gostamos, ok? E isto está empurrado numa mistura de género, em que a espinha dorsal, essa sim é original, essa sim, o milk desta parte é criativo. E a resolução dos problemas que tínhamos que fazer ainda empurrou mais a fasquinha da criatividade. E, portanto, na nossa visão global, é sem dúvida um filme incrivelmente original. E espero que, quando vocês, no início do ano, assistirem ao filme, são exatamente o mesmo. Obrigado pela, 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 pela pergunta. Posso fazer aquela coisa careta agora, já que vos determinar, que é tirar uma mega selfie por todos vocês, em cima do palco. Podemos? Então, bora aí. Obrigado. Vamos lá, fazer esta fotografia que nos vai interpensar a todos neste momento. Nunca mais voltamos a viver esta idade, nem nunca mais voltamos a viver este dia, portanto, bora aí. Olha, malta, só luma ou não? Estão todos lá, ok? É esse o barulho que temos de passar, é óbvio? É isso, meus amigos, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado. Uma salva de palmas para este filme, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir, vamos estar aqui, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir, o solo, hashtag solo movie, redes sociais, vamos estar aí a dar autógrafizadora na próxima, não sei onde, mas há algum, nós vamos estar por aí, não sinto, e fiquem mais uma vez com o clipe que ainda não viu, faça um barulho quando eu fico despeado, se fizermos da vossa ajuda, no caso contrário, isto vai morrer, não temos como andar para a frente sem a vossa motivação, está bem? Muito obrigado, uma salva de palmas a vocês também, obrigado. Eu estou feliz desse lado para assistirmos, então, mais uma vez. Um abraço.